Começou a Caravana Cultural 2015! Além de mostrar o talento dos jovens dentro da Força Jovem Universal, é chamar a atenção das pessoas que estão ali participando, assistindo, vendo as peças e serem tocadas através das mensagens das peças que vão ser passadas para eles. Teatro, música, dança e muito mais! Você não pode perder! Porque muitas vezes o jovem passa aquela questão de ser desleixado, de ser inconsequente, mas não é isso, o jovem tem muito talento guardado. Participe! Caravana Cultural 2015! Vem com a gente! Sim!